Música 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 Eu ia botar aqui o negócio Ele ganhou, mas passou pra mim, não foi? Foi, eu acho que foi É o certo, até falar pra ele Se ele não tivesse feito Música 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 Ai, ai, caralho Música 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 Eu só vou ver depois, né? Aliás, eu não vou ver, pelo jeito, né? Só vou ver se eu abrir aqui a minha tela. Bora lá. O que porra é essa? Entendendo. Sinceramente, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Com a minha tela secundal, meu Deus, isso atrapalha demais. Ele veio de BlackBerry, meu amigo. Aí você quebra, né? Vamos lá, Arthur. Que coideira é essa? Acabou de novo? Caralho, que é isso, meu amigo? O que está acontecendo aqui, não? Está travadaço. Travou mesmo. Vou ter que fazer um negócio aqui que eu nem gosto de fazer. Tomara que ele não venha ganhar vida, né? Esse é o grande problema do BlackBerry para a gente, contra a gente. Ele ganhar vida. Se ele não ganhar vida, está ok. Se ele não ganhar vida, está ok. O problema é que você ganha a vida. Mais uma... O que é o nome desse Tyrant's Choice? Escolha do Tirano. Torturar ou matar? É mais ou menos essa a escolha do Tirano. Qual das duas? Finalmente, ela entrou com um bichinho para ajudar a gente. Vai dar ajuda para a gente. Mas a gente não pode ganhar vida, né? A gente precisa de um banho. Oh, meu Deus. A gente precisa de um banho. Se tivesse comprado um raio, tinha ganho. Porque ele só fez carta para... Que dá dano. Mas não fez nenhuma carta para ganhar vida. Para lá ver o que ele vai fazer agora. Vou colocar uma land. Se ele ganhar vida, vai atrapalhar muito a gente. A não ser que a gente compre uma land, né? Ah. Aí ele ajudou a gente. Posso até ganhar agora. Ah. Comprei outra land. Ah. Ele tomou dano. Ainda fez um sign-blog ali. E quase que pedi para morrer, né? Bastava eu ter um banho na mão. Eu era para ter ganho no turno dele. Mas não esperei que ele fosse fazer um sign-blog. Por isso que eu já estava... Eu estava achando que ele ia fazer um negócio para ganhar vida. Mas eu ia ganhar de qualquer jeito, né? Porque se ele tivesse ganhado três de vida, como eu tinha comprado a quarta land, eu tinha dois Fire Blast que ia causar oito de dano. Ele ia a oito de vida, eu causava oito de dano e morria do mesmo jeito. E aí, Anderson? Como é que estão as coisas? Caramba, mas o negócio aqui está feio, viu? Travou mesmo o meu monitor secundário. Não consigo. Eu é que eu não consigo fazer nada aqui. Que doideira. Eu consigo ver agora as mensagens. Mas não consigo ver todas, não, viu? As que ficarem mais embaixo, eu não estou vendo. Estou travada aqui. A minha barra... A barra que fica lá embaixo. Caralho, o negócio está feio demais. Eu vou tentar reiniciar. Não consigo nem reiniciar, para vocês terem uma ideia. O negócio está tão feio que eu não consigo nem reiniciar. Caralho, foi esse que deu aqui. Vou ter que abrir... Ah... Meu Deus, o negócio está feio demais aqui. Eu fui minimizar a tela. E na hora que fui minimizar, deixa eu ver o que eu faço aqui. Contra esse deck. Essa carta aqui é boa. É bom ter umas March of Ashes, né? E é bom ter umas Mountain Ray, para estourar aquela lente que faz vermelho. Que ele pode fazer o flashback. Eu nem sei muito o que eu tiro contra essa match, não. Dá uns Lava Spike. Ah, eu tiro a Curse, né? Ah, é a Curse. Eu tiro a Curse, porque a Curse é ruim, é muito lenta nessa match. Eu vou deixar até as Lava Spike. Dá só as Curse. Mas não está dando para saber o que eu faço direito, não. Porque eu estou atrapalhado por essa tela secundária. Eu tinha que olhar ali no meu Side Guide. O que é que eu acho realmente melhor. Já está definido há séculos. Mas não. Com essa tela do meu monitor secundário me atrapalhando, está foda, viu? Eu vou ter que ajeitar isso aqui. Se eu conseguir, não é porque o negócio está feio aqui que eu não consigo mexer. Na tela. Não estou conseguindo mexer na barra de ferramenta. A barra de ferramenta é como se tivesse morta. Eu não consigo fazer nada na barra de ferramenta. Quando eu clico na barra de ferramenta, simplesmente ela não funciona nada. Não sei se é barra de ferramenta que fica lá embaixo. Ela está totalmente travada. Vou equipar essa mão. Ele agora vai querer dar Duras. Não, não fez Duras. Mas eu acho que ele deve ter trazido Ranch Mine, Duras, essas coisas assim. Pode até não ter feito. Bora lá. Esse aqui está me atrapalhando. Esse negócio do monitor secundário. Eu vou deixar para lá por enquanto. Depois eu vejo como é que tem umas coisas. Essa é uma match ruim para a gente, viu? Diga essa passagem, pessoal. É uma match ruim. Normalmente, normalmente a gente perde. Normalmente a gente perde. Mas ele não fez nada. Que esquisito, viu? Pena aí. Pagou dois, mana preta. Fazer o quê? Aqui, ou eu pago cinco de vida, ou essa carta aqui está me anulando. Certo. Certo. Eu vou aceitar ou anula. Não vou pagar o cinco de vida, não. Ah, a gente já fica com a corda no pescoço contra esse deck. Já imagina dando cinco de vida para ele aí de vantagem. Eu quero pagar? Não, eu quero não. Pode anular o meu Rift Ball. Agora eu vou colocar um Termo Alquimista. Espero que ele não tenha remoção. Olha uma carta estranha para ser usada nessa match aqui. Mas é uma carta boa. Não é ruim, não. Se é uma carta estranha, eu acho que é. Mas também não é ruim, não. Ganhou vida, olha como é ruim para a gente isso. Outro Termo Alquimista, isso é bom para a gente. A gente vai conseguir amplificar o nosso dano. A gente precisa comprar mais uma Land, né? Caso ele baixe um bicho, a gente faz um Rift Bolt. E a gente faz mais mágicas. Eu queria fazer, por exemplo, o Keldomaral deles também. Agora, ele normalmente não tem muita carta para matar. Bicho, não tem muita. Então, ele se complica. Olha, se a gente comprar uma Land, essa é uma festa aqui. E fazer um Needle Drop e sonhar que ele não tem muita carta. Eu quero que venha um raio agora. Vem uma Land, aliás. Eu quero que venha uma Land. Que aí eu consigo... Esse bicho eu não consigo bloquear, né? Não pode bloquear e não pode ser bloqueado ele aqui, ó. Não pode bloquear e não pode ser bloqueado. Caralho! Olha o que eu comprei. Eu vou entrar com o Gitu que já entra batendo, né? Esse bichinho aqui ainda está, digamos assim, meio que desprezível. Ele só tem uma carta na mão. A vida dele está muito complicada, né? Muito complicada. Só uma carta na mão é muito pouco. Ele vai ter que dar top deck, top deck. Normalmente, esses caras já saem dando top deck o tempo todo. Não é o caso dele até agora. Apesar desse Shinfon Life ser bom, vai ficar... Toda vida que ele descartar uma carta, ele consegue fazer o Retrace. Descartar uma carta não é descartar uma Land. Tem que descartar uma Land. Mas mesmo assim é ruim, ó. Ele gasta muita mana. Ele só ganha 2 de vida. 2 de vida é que é meio que desprezível, né? Tá certo que ele causa 2 de dano também. Mas ele está causando muito pouco de dano de qualquer jeito pra gente. Por enquanto. Eu vou entrar mais um Termo Alquimista. Eu acho que eu nunca coloquei 3 Termo Alquimista que não tomou pelo menos um. Eu acho que nunca botei 3 Termo Alquimista. Porque normalmente quando a gente baixa, o cara já dá uma remoção na gente. Agora ele está bem azarado. Quinto turno. Quinto turno e ainda não conseguiu pegar a Land. Está comprando carta boa. Mas sem Land a gente complica a nossa vida. Num momento desse eu já queria ter usado a Serenblaze. Matado esse bicho dele. Já está mais na frente. Já conseguia fazer mais mágica. Bora lá. O que vai fazer? Pagando 3 de novo. 4 agora. Fazer com 4. Da outra vez que a gente jogou com o Michael, foi num Tropical também. E ele estava de UB fadas. Eita. Ele deu um Sign Blood nele. Está complicado para a vida dele, viu? A gente basicamente vai conseguir ganhar no outro turno dele. No outro turno a gente ganha dele. Essa carta é muito chata, né? Ela vai crescer agora, ó. E vai causar 1 de dano e ela vai crescer para 3 e 2 aquela ali. Vai ganhar mais 2 e mais... Mais 2 e mais 1, ó. Mas eu acho que a gente ganhou agora, né? É, eu acho que a gente ganhou. Bora lá. Nem fazer muita coisa, não. É só... É, a gente ganhou mesmo porque está com 3 termo alquimista. Eu já ganhei parecido com isso. Quando eu tinha 2, ó. Eu causaria 10, ó. Fora os termo alquimistas, eu já causaria 10 agora. Eu usei 3 e mais 10 sem ter usado termo alquimista, mas com eles, aí acabou mesmo. Agora acabou mesmo, né? Não precisa mais fazer nada. E olha que ele ganhou, acho que foram 6 de vida, né? Mesmo assim não adiantou. 3 termo alquimista é muito forte. Ele tinha que ter comprado a Hermosa, ele não comprou. Se eu tivesse aceitado tomar aquele 5 dano de vida, poderia ter me complicado. Mas nem assim eu tinha me complicado, na realidade. Olhando assim do jeito que está as coisas. Ele já me deu bom jogo aqui. Não tinha mais o que ele fazer mesmo. Eu ainda conseguia dar nele, ó. Mais 6 e mais 7 da Fire Blast, né? Era 3 dos alquimistas, mais 4 da coisa. Eu ia conseguir fazer ele ficar menos 10 negativo aqui.